Eu não acredito que você já vá aqui tomando o seu cafézinho da manhã, mim. Mas é bom dia o seguidor de mamãe, vida. O irmão tá na escola e você tá aqui. Eu ainda não estudo, gente, ainda. Mas quando eu vou, depois... Se o neném tiver maiorzinho, né, vida? Ai, que mamãe ama muito esse bebê dela, Brasil. Bom dia! Tá vendo pra tu aqui no celular mesmo, é, mim? É gostosa? É, é muito gostosa. Ela é coçando os dentes, ela fica só apertando a boca, gente. É. Oh, meu Deus. Ai, vida. Ai, vida. É, mamãe. A mamãe é louca. E agora, sei lá, por que tão gostosa? Olha a boca. Por que é gostosa, gente? Que coisa maravilhosa chegar em casa. E ainda chegar em casa com uma feira linda dessa, com essa qualidade. Oh, Brasil. Ai, que lindo. Ai, gente. Que coisa mais linda, ó. Que qualidade. Vocês não tão entendendo, Brasil. Tudo fresquinho, tudo lindinho. Se você, minha filha, tem preguiça de sair de casa pra fazer sua feira, peça. Que eles deixam na sua. É do Halloween. Ah, do Halloween? Essa aí nós vamos botar aí no bucho mesmo, ao vivo. Amei. Obrigada. Amém? No nome de Jesus. Olha a dica da colega. Olha o que eles pediram, gente. Jaboticaba, gente. Tem tudo nesse lugar. Olha o nome isso aqui, ó. Mãe, mãe. Mãe. Hum. Tudo maravilhoso. Tu viu, filho? Até abóbora. Até abóbora veio. Tudo. O que é, Leda? Manga. Olha, Leda, manga. O que é isso? Lindo, né? Lindo? Né? Isso é assustador. É lindo. Não tenho para mim. Pô, você é doido. É doido. É doido.